Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo porque eu preciso falar uma coisa urgente pra vocês Bom, o Trevinho, ele comeu bolo demais hoje no almoço e olha como ele ficou, galerinha Então se vocês não deixarem o like em menos de 10 segundos, o Trevor vai ficar assim pra sempre, galerinha Eu quero comer mais bolo, deixa eu comer bolo Galerinha, ele tá ficando louco, então deixa seu like e comenta Hashtag para Trevinho, para Trevinho, para Trevinho Vai, galerinha, vocês não estão deixando o like, por isso que ele não tá parando Eles deixaram, Trevor, eles deixaram, deixaram, deixaram Deixaram? Deixaram Ah, então eu não vou comer mais Então comenta aqui embaixo, hashtag Trevinho Gordinho Fique com o vídeo, galerinha Galerinha, hoje o meu amigo Trevor fez um super desafio pra ver se eu realmente conheço os melhores animes Então, Trevor, você acha que eu não conheço os animes? É, bom, eu ouvi falar que você não conhece, hein Eu não conheço os animes? Eu? E o Johnson aqui falou que também não, ó, Johnson Viu? Quem é você, Johnson, pra falar que eu não conheço o anime? Ele é o Johnson Johnson, eu vou fazer um beiquinho de você Não assusta o Johnson, entendeu? Ele é meu amigo Olha o que eu fiz com o último cara, falou que eu não conhecia anime Não, o Alfinho É, então eu acho o Johnson ficar de boa, hein, Trevinho Não é pra assustar ele, entendeu? Eu vou começar isso aqui pra recuperar que eu tava lutando contra um Creeper muito poderoso Então vamos lá, Trevinho, você que fez esse desafio pra gente aqui hoje? Lógico que sim, lógico E tem pessoas aqui muito poderosas Sério? Uhum Ai, ai O Trevor quer ver se eu conheço o anime logo eu Eu conheço muito mais que ele, eu tenho certeza Tenho certeza Você sabe que quem ensinou o Rasenha pro Naruto fui eu, né? Ah, agora você tá aqui, você ensinou o Rasenha? É, eu que ensinei o Rasenha pro Naruto Então o senhor é o Jiraya Ah, digamos que eu que ensinei pro Jiraya também Pronto, agora eu tô satisfeito, agora eu não preciso mais de coração nenhum Ah, então vamos lá, Trevinho, aqui vamos ter tipo meio que buracos, a gente vai ter que pular aqui dentro, é isso? Explica pra gente É, olha, tá vendo aqui que tem umas frases aqui ó, nessas placas? Tô vendo, tô vendo Então em cada buraco tem uma frase que indica qual é o personagem que tá dentro, em cada buraco é um anime diferente E mais uma coisa O que? Em cada buraco tem também um baú que vai ter um item pra gente lutar contra a pessoa, entendeu? Ah, então eu tenho que acertar, tipo meio que achar a placa pra ganhar o item? E mais uma coisa O que? Vem aqui, vem aqui, Gerson, vem cá Não é da Johnson? Ah, é Gerson Johnson, vem cá, vem cá Vem, 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 vem Ah, deixa ele, ele tá com o brilho Aqui é o super prêmio que você não pode olhar Não, 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 não é pra espiar Não, 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 não é pra espiar Eu quero o super prêmio agora Johnson, Gerson, morre de ele Tá, tudo bem, por onde eu começo então, Trevinho? Ó, bom, você pode escolher qual que você quer Hum, eu acho que eu vou começar por aqui mesmo Aqui? Então vamos ver Vamos ver a frase, ó Tá, não pode falar, eu tenho que adivinhar, você tá me desafiando, hein, Trevinho? É, é lógico, vai lá, frase, vai lá Ah, um garoto e um livro com uma pessoa que curte maçã Hum, um garoto e um livro, um garoto e um livro Não vai pensar que essa é de Bell, hein? Ah, claro que não, Trevor Ai, meu Deus do céu Um garoto e um livro com uma... Um livro com uma pessoa que curte maçã Ah, Trevor, você deixou muito fácil essa Ah, então fala, quero ver, duvido você acertar Eu tenho só uma chance? Só uma chancezinha se você errar essa vez Mas dessa, não, se você acertar essa você tem mais uma chance aqui, entendeu? Se você errar aqui Ah, tá Então um garoto e um livro com uma pessoa que curte maçã É o Kira do Death Note, é o anime Death Note Ah, você acertou? É claro que eu acertei, eu falei que eu sou muito otaku Caraca, você acertou mesmo, tá Ok, então a gente vai poder pegar o item aqui dentro E poderemos lutar Divide essas pedrinhas com... Não, vai, você é o pedreiro, então, vai Ah, eu sou o pedreiro? É, você é o pedreiro Hum, nem eu vou dividir, não Não quero ser pedreiro sozinho, não Ah, tá bom Eu vou trabalhar também Vamos lá Tá, então vamos lá, vamos lá Vamos ver Ah, eu tive menos dano Oi? Você sabe que ele tem o Death Note, né Trevor? Ah, se ele escrever rapidamente nosso nome... Ele não sabe nosso nome, não fala o seu nome, tá aí em cima O nome dele não é o tesouro de topo de boca Vai Trevor, vai Trevor Bate nele, bate nele Ai, 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 ai Bate nele Vai Trevor, derota ele, vai, 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 vai Cuidado, ele tá escrevendo isso, colocou um W ali Não, 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 não Droga Não, ele colocou um W Aê Conseguimos, pode subir, vem cá, vem comigo, vem comigo Vem aqui, vem Aê Nossa, ele quase colocou o seu nome inteiro Mas sabe, né, tu viu, né, que ele não é destruído Porque no final eu vou contar uma coisa pra você Ele vira um Deus da Morte Você tá dando spoiler no vídeo, meu amor Ah, não, não, não dá não, não dá não É mentira, é mentira isso Ai, meu Deus do céu Mas tá, a primeira fase a gente conseguiu completar Agora vamos pra segunda ver o que que é Vamos lá Ele é o príncipe de sua raça O príncipe de sua raça Você acha mesmo que eu não ia adivinhar uma coisa tão simples dessa, Trevinho? Então me fala quem que é É o Vegeta do Dragon Ball Você tem mais uma chance agora Oh, droga E eu fiquei sabendo que o Trevor sabe imitar o Vegeta, né, Trevor? Ah, você acha? Ah, fica muito parecido ao Laveca Oh, peitoral Uh, legal É, agora teremos um peitoral e uma espada de diamante Mas cuidado, hein, que agora é o Vegeta Ele é... Ai, 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 ai Ai, 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 hum Ah, deixa que eu derroto, então Ah, você só quis pra eu subir um pouquinho mais pra você não levar dano, né? É Trapado Cuidado, o Vegeta é forte Ele é forte mesmo Ai, 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 vai no Trevor, vai no Trevor, vai no Trevor Ai, 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 não, não, não Vai, vai no Trevor, Vegeta Vai, vai, vai Sai daqui Sai daqui, Vegeta Aê, derrotamos o Vegeta Ah, esses insetos Aí, vamos subir Ah, Vegeta, o Goku ia ser mais forte que você, hein? Ah, você que é um inseto insolente Beleza, a segunda fase a gente já completou também, Trevinho É verdade, agora Ih, eu tô com pouca vida É sério? E você, tá? Ah, eu tô cheio aqui Eu tô com dois corações Então come uma carninha aqui, ó Toma, toma, toma Me dá, me dá, me dá aqui, me dá aqui É, eu tô sem comida Ah, você tá com comida e ainda me dão? Ah, claro, eu sou um gordinho, né? Eu sou um gordinho raiz Ei, mas eu também sou Ah, mas eu sou mais gordinho Eu que sou mais Hum, galera, deixa aqui nos comentários Quem que é mais gordinho, eu ou o Trevor? Você quer ver que eu sou mais? Ah, duvido Olha Ah, você ficou gordinho E agora, e agora? Hum Agora eu sou super gordinho Então você vai acabar o vídeo inteiro sendo super gordinho Eu vou transformar você em chocolate Vamos lá, próximo Ele tem seis riscos no rosto e o cabelo amarelo Hum É, quem que é? Ai, Trevor Esse eu duvido você acertar Você quer falar do meu anime preferido tão simples assim, Trevor? Não Não Nunca nem vi Eu tô falando que eu ensinei o Rasenga pro Naruto Tô falando sério Ah, então você é o Jiraiya Não, eu que dei aula pro Jiraiya Ah, então Jiraiya Você se vestiu de Jiraiya e deu aula pra ele Ah, Trevor Tô falando que eu sou o próprio Jiraiya Ah, então tá Peraí, deixa eu tirar essa peruca aqui Eu tenho que ir lá Ai, para de me bater, gordinho Ah Hum Você vai ver, você me deve três bolos já Tá, vamos lá Ai, ei, ei Eu tô sem bloco, eu tô sem bloco Aí, agora Pula lá Agora sim Aí, agora sim foi Vai, Trevor Vai, Trevor Ei, porque eu tenho que lutar Você tem que lutar Ah, tá Eu vou lá A gente não pegou o nosso prêmio É verdade E agora? Eu peguei pra gente Toma, toma, toma Aí, agora sim Imagina se ele não tivesse, né Ah, apertado essa calça Ah, vamos lá, Naruto Ah Desculpa, Narutinho Mas é necessário Ai, meu Deus E não tem essa de jeito ninja Vai Vai Vai, toma, Naruto Toma, Naruto Toma, Naruto Toma, Naruto Ai, 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 ai Toma, Naruto Toma, Naruto Toma, Naruto Não bate no gordinho Ei, você me bateu Toma, Naruto Vou sem querer Toma, Naruto Toma, Naruto Toma, Naruto Toma, Naruto Ah Eu vou morrer Eu morri, ô filho Você me matou Ô filho Você matou o gordinho É errado isso aí Desculpa, Trevinho Desculpa, Trevinho Foi sem querer Isso aí é bullying Contra eu Sabia Toma sua armadura, Trevinho Ah, mas eu tô grudado no bloco Toma Toma Ai, meu Deus do céu Voltou, tá bem agora? Tô Você Você é muito errado Mas tá gordinho Mas tá gordinho É que foi sem querer Foi sem querer, Trevinho Tá Agora a gente tem O segundo nível aqui E agora Deixa eu ver Ei, me dá mais comida Você tem mais? Ei, eu tenho duas carnes só Trevinho Então uma pra mim Bom Ai, a gente vai passar fome Tô até vendo Tá Ele é o rei dos jogos Rei dos jogos Eu acho que essa é fácil, Trevinho Quem que é? O rei dos jogos sou eu Errou Feio, errou Rude Ai, eu sei que é o Yuga Porque eu sou o rei dos jogos também Perdeu uma chance Não, claro que não Eu acendi Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Você não vai deixar eu pegar o prêmio? Pode pegar o prêmio Vai Não, também não quero mais o prêmio Ah, então eu quero Quero dois pra mim agora O que foi? Você tá seguindo não, buraco? Eu tô pegando um bloquinho Pra gente voltar depois Calma, calma, calma Calma, calma Ah, tá bom Enquanto isso Vou tentar pegar uma card pra gente aqui Tá bom Ai, eu tomei muito dano Ui Ai, é o Yuga Pronto, peguei aqui Vamos lá Posso derrotar ele já ou eu te espero? Não, relaxa Eu tô caindo agora Pera Três, dois, um e Caí Eita É, você tomou muito dano Não tomou? Não, agora tá suave Tá, vamos lá então Vamos lá Tua vez Vai Vai, vai Yugi Vai, vai Yugi Vai Yugi Vai Yugi Ah, é esse Você tá mais me batendo do que ele Não, não, não tô não Vai Yugi Vai Yugi Vai Yugi Vai Yugi Vai Yugi Você tá me batendo, safado Claro que não Tô batendo no Yugi Aqui, ó Vai Yugi Ah, Yugi Yugi Por que que eu tô sentindo o golfinho Embata Aí, derrotamos o Yugi Golfinho O que foi? Você não tá querendo pegar tudo bem Eu não tô com bloco Tchau, Trevinho Golfinho Não pode fazer assim comigo Adeus, Trevinho Pera, tô subindo também, seu safado Pera aí Cadê você? Hã? Vem, vem, vem Ah, tô subindo, né? Não tenho nem picareta Eu sei Nossa senhora Esse é o filme Você colocou pedra Claro que não Você não colocou Eu não fiz nada Você colocou pedra Claro que não Ah, eu vou ter que usar minha terra Tudo, minha terra Ai, meu Deus do céu Você é muito safado Tá difícil aí, Trevinho Ah, de mim Visual O fim Gameplay Tá difícil aí, Trevinho Vou jogar uma cenoura pra você Ah, vamos lá pro próximo Vai Ai, meu Deus Você tem bloco aí? Hã? Você tem bloco aí? Ah, agora você quer bloco É, a gente pode negociar aqui, né, Trevinho? O que que você vai negociar comigo, então? Hum, eu posso te dar uma botinha Ah Eu vou trocar pelo um vidro, o quê? Eu quero carne Ah, então Vem, 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 vem cá Você tinha tudo isso de carne? Ah, eu peguei no baú escondido que tinha ali atrás Ih, 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 ih Você tinha tudo isso de carne? Agora o senhor vai ter que... Ai, 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 ai Para, para, para Feio, feio, feio Feio Ele tinha carne e não me deu Aqui, ó Vai ler a frase, vai, vai ler a frase Ele não tinha poderes, mas agora ele grita One for all Hum Meu, eu sei qual que é o anime, mas eu não vou lembrar o nome do personagem, velho Ih, 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 ih É o cara do Boku no Hero, não é? É, esse mesmo Eu não lembro o nome dele, como que é o nome dele? É Você também não lembra, né? É de onde que eu lembro, eu não quero falar pra você Você também não lembra o nome dele, né? Eu acho que é Deco o nome dele, alguma coisa assim É alguma coisa assim, é Pronto, você gostou do gordinho, viu? Gostei, peraí, vai ali pra ver um pouquinho mais a plaquinha, Trevinho Deixa eu ver o que que é, deixa eu ver que tem alguma coisa Eu quase morri, Mofinho Bota logo, ai, ai, meu Deus Ai, ai, que você quase me estampou Nossa, vai, meu Deus Ai, 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 sai Vai, bate nele, Trevinho Não, me deixa, eu vou morrer Bate nele, Trevinho, bate nele, Trevinho Vai, eu vou morrer Vai, Trevinho, vai, Trevinho, bate nele Eu vou morrer Ai, bate nele, bate nele, vai, vai Deixa o copo é cá Sobe, Mofinho, sobe Bate nele, bate nele, bate nele Pera, 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 a gente tá quase Bate nele, bate, bate, vai, Trevinho Ai, o soco dele é muito forte Vai, 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 Trevinho, bate Ai, 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 ai Ai, vai, Trevinho, você tá muito fraco Calma, tem que dar soquinho por soquinho Que não tem dia que você crie que não Vai, Trevinho Pera, pera Ai, 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 ai Come, come, come Tô com pouca vida Ah, derrotei Aê Nossa, eu fiz tudo nessa batalha Meu Deus do céu Não vou dar essa botinha também Ai, eu preciso subir com você Eu preciso Ei, porque você Vai, 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 junto Um, dois, três e Pega o teu, vai Pega o teu, vai Pega e sobe o teu, vai Vai, me visa Vai, ai, meu Deus do céu Ai, eu deixei lá embaixo Ai, meu Deus do céu Ah, não, o ufinho Vai, vamos lá, vamos lá Cadê o Johnson? Ele saiu daqui? É, eu acho que nem ele gostou de você, Trevinho Cadê, meu Deus E agora, como é que eu vou achar esse Johnson? Ah, e depois eu procuro esse Johnson, hein? Olha, tem um monte de Johnson aí Agora é o último, Trevinho É Ah, mas esse é muito fácil Que que é, então? Capitão dos pecados capitais É Faltou um sete aqui, né? O que que foi? O capitão dos sete pecados capitais É, mas você Você vai, sabe, pecados capitais tem sete Então é lógico Ah, é um escudo? É, lógico que é Gostou? Ah, você pensou, né? Você deu um escudo Porque a gente não pode atacar ele de uma vez com todo Porque ele tem o full counter Ah, deve ser esperto Vamos lá Vamos lá Agora e depois você me deve dois hambúrgueres Tá Vamos lá Três Dois Agora Tomei meio coração de dano Olha lá Olha ele lá Oi, Melioda Vai, Trevinho Olha o cabelo dele vermelho Tá bravo Tá bravo Vai, Trevinho Vai, Trevinho Vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Agora tem que tirar o escudo Senão não Bloco 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 Aí, ó Ó, ó, ó Pra você, bloco, ó É bloco? Pega bloco Ô, Alfinho Foi sem querer Ai, eu não consigo Ah, é por causa do escudo Tá O que você tá dando risada aí O que você tá dando risada aí Nada não, nada não Agora o senhor pode pegar o seu prêmio Vai Ui, é um super prêmio Vamos ver Três, dois, um e Ai, meu Deus É uma super armadura de esmeralda É, isso mesmo Olha só Vê se ficou legal Nossa, olha pra mim, Trevinho Essa armadura é muito boa Aham Você não parece um Ranger Verde agora? Ah, eu sou o Tommy Go, go, Power Ranger Trevinho, só queria falar uma coisa O que? Você me ajudou muito no desafio e tudo mais, né? Sim Só que eu peguei as duas armaduras Tchau Pera, minha armadura Volta aqui Galerinha, deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Eu sou mortinho Eu não consigo correr Eu roubei as duas armaduras Galerinha, deixa o like Se inscreve no canal E manda pros amigos Tchau